Antes de gastar dinheiro com o amplificador de sinal FM para a antena do rádio do carro, veja esse vídeo até o final e descubra se esse amplificador de rádio vai realmente melhorar o sinal da sua antena. Será que o amplificador ANT208 vai amplificar o FM de verdade? Serve para melhorar a rádio escuta, o FM-DX no rádio automotivo? Se você tem um rádio FM no carro ou em casa, esse vídeo é pra você. Antes de iniciar a produção desse vídeo, eu fiz uma pesquisa vasta, inclusive em canais internacionais, que falavam sobre esse amplificador. Todos eles estão certos em parte. É um amplificador de sinal e o amplificador de sinal amplifica sinal. Mas o importante é que o amplificador FM não vai apenas amplificar o sinal da sua antena, das emissoras que estão chegando. Ele vai amplificar também ruído. E esse é o grande problema que eu vejo nos vídeos que demonstram o amplificador e não falam dessa parte técnica que é importante. Será que ele serve para fazer a escuta melhorar o sinal do FM, melhorar o sinal da emissora quando você está dirigindo? Eu creio que isso vai depender de vários fatores. Eu vou mostrar tecnicamente o que nunca foi mostrado em outros vídeos, que é o problema do amplificador. Por que eu utilizei a palavra problema ao me referir ao amplificador? O sinal do FM é carregado de ruídos e hoje muito mais do que era nos anos 80, nos anos 90. Principalmente nos anos 80, que existiam poucas emissoras de FM e o amplificador era muito utilizado. Eu utilizei muitos amplificadores. Eu vou mostrar para vocês até um dos amplificadores que eu tenho até hoje. Está funcional e foi um dos melhores amplificadores, se não o melhor amplificador de FM fabricado aqui no Brasil. Quando você coloca uma sintonia automática na busca automática do seu rádio, ele vai parar onde o sinal está mais forte. Quando você amplifica o sinal, você eleva o nível de sinal ruído. E aí você vai fazer a busca e vai aparecer mais emissoras. Uau, estou pegando mais emissoras de rádio. Na verdade, não. Na verdade, você está utilizando o amplificador para fazer que o sinal ruído e o sinal fraco atinjam o nível de sensibilidade da busca automática. Se você fizer a busca manual, frequência por frequência, você vai ver que a maioria daquelas emissoras estão ali. E os sinais que não apareciam, que o amplificador trouxe para cima da sintonia automática, vai aparecer fraco. Ninguém vai dirigir um carro simplesmente ouvindo o rádio saindo e entrando, oscilando com o chiado. Não é verdade? Você precisa do amplificador para quê? Para aquele sinal que não está muito bom ficar estável. Mas se o sinal que está chegando já é fraco, mesmo que você amplifique, se você estiver dirigindo e se locomovendo de um lado para o outro, dentro de uma cidade, o sinal vai ficar oscilando, vai ficar falhando. Ele pode melhorar o sinal de uma emissora que já está forte e dar um certo ganho naquele sinal. Mas não vai resolver o problema. Ele não vai trazer novas emissoras para você escutar. Ninguém vai dirigir um carro para ouvir música no rádio, escutando chiado, com o sinal saindo e voltando. Agora eu vou mostrar aqui, na prática, o que eu estou falando. Bom, aqui eu tenho a ANT208. Eu fiz uma adaptação, coloquei ele numa caixinha para poder ligar numa antena IAG. Vou abrir aqui para provar que é o ANT que eu tenho aqui dentro desta caixa. Ali está ele, com a adaptação que eu fiz para utilizar junto a uma antena IAG e mostrar para vocês o problema que é utilizar um amplificador de sinal. Vamos lá então. Vou mostrar na prática, primeiro fazendo um scan da frequência sem nenhum tipo de amplificação e depois ligando o amplificador para ver a diferença que nós vamos ter. No volume aqui, vamos lá. Vamos ver aonde ele vai parar a primeira vez. 88.1. Presta atenção no som. 89.1. Aqui já tem um traço de sinal. A duração, a Gol informou que todos os voos estão operando. A duração, a Gol informou que todos os voos estão operando. Até aqui eu estou recebendo sinais normais, as emissoras que eu costumo receber, sem problema nenhum. E ele está parando em algumas emissoras e não está parando em outras. Ok, vamos deixar por aqui já. E agora eu vou ligar o amplificador para mostrar para vocês que a questão da amplificação vai trazer um outro problema, que é o sinal ruído. Por isso que eu estou ligando a antena IAG, que é uma antena de alto ganho, para mostrar isso bem claramente, porque vai trazer o ruído mais para cima em relação a uma antena comum de rádio, de rádio automotivo. Porque o rádio automotivo tem uma antena de baixo ganho e ele não vai mostrar claramente, se eu utilizar esse tipo de antena aqui, o que eu quero mostrar em relação ao sinal ruído. Vou ligar o amplificador aqui e já mostro para vocês de novo com o amplificador ligado. Bom, vamos lá agora. Com o amplificador ligado vai ser clara a diferença e o ganho de sinal. Vamos dar um scan aqui. Parou em 88.1, tem quatro traços aqui, quatro de sinal. Mas esse sinal já estava aqui. Ele amplificou o sinal e amplificou o nível de sinal ruído também. Vamos ver se vai mais emissoras parar agora. 89.1, quatro traços de sinal. Mas presta atenção no som. Tem um ruído. Esse ruído não poderia ter com quatro níveis de sinais aqui. Esses quatro níveis tem que estar o som 100% perfeito, sem nenhum tipo de ruído. Parou na CBN, 90.3. Eu passei também pelo megabloco da Gold, que trouxe o cantor Léo Santana pela primeira vez ao Carnaval do Rio. O artista passou com dois trios elétricos... Tem chiado. Como é que pode uma emissora com quatro níveis de sinal aqui, está marcando com um sinal quase que 100% aqui, está com chiado. Não pode ter chiado. Estão todas com quatro de sinal, quatro de sinal, quatro de sinal. Enquanto eu escuto o som, não está com a qualidade perfeita. Todas parando. 97.5 não tinha parado antes, agora parou. Acontece que essa emissora já estava aí. Só que o sinal dela, aqui está o nível de sinal da sintonia automática. Quando você amplifica o sinal, você amplifica o nível de sinal da rádio que está mais fraco e o sinal ruído. Então, vai automaticamente parar. Se você fizer isso manualmente, sem o amplificador, ela vai estar ali. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Essa emissora que não estava parando, e agora parou, ela estava ali. Então, houve um aumento de ganho, sim. Mas houve um aumento também de sinal ruído. Esse sinal ruído, não tem como remover ele da frequência. Ele vai estar ali porque o sinal da emissora continua fraco. Não é porque está com três, quatro traços de nível de sinal ali que vai estar melhor. Não está. Continua a mesma coisa. Claro, tem mais ganho de sinal, mas tem mais ruído também. Essa é a grande diferença desse tipo de amplificador para melhorar sinais de rádio. Agora, eu tirei o amplificador e aqui está a rádio que não parou antes. Qualidade está a mesma. Me parece até que tem menos ruído. Vou colocar aqui na CBN, só para fazer uma comparação. 90.3. Vou botar aqui manualmente. Consciência no Cotidiano Para mim, parece que tem menos ruído. Porque esse é o nível de sinal real da emissora que está chegando na antena. Não está sendo amplificado artificialmente. Tem menos ruído no sinal, sim. Então, a utilização do amplificador, ele pode aumentar o ganho desse sinal, mas está aumentando junto o ruído. Para quem quer ouvir música no rádio, para quem quer ter uma emissora com qualidade de som, o amplificador de FM não vai trazer essa qualidade melhor. Vai trazer mais emissoras e vai trazer mais ganho, vai trazer mais ruído. Essa é a verdade. Vai trazer mais emissoras ao sensor. Se você for lá manualmente sintonizar, aquela emissora vai estar lá. Se estiver muito fraco, provavelmente o rádio possa não estar percebendo. Mas quando se liga o amplificador, esse sinal aparece, mas aparece também o ruído. Então, eu, no meu caso, eu não utilizaria esse amplificador de FM no rádio automotivo. Antes de entrar propriamente na rádio escuta, no DX FM, eu vou mostrar aqui para vocês um áudio, aliás, dois áudios, fazendo uma analogia da minha voz com o microfone em relação ao nível de sinal ruído, que acontece a mesma coisa com o amplificador de sinal no FM. Então, aqui eu tenho um áudio gravado num sistema profissional, microfone profissional, e ele está, vocês podem ver aqui, essa linha aqui no meio, é a linha do sinal ruído. Praticamente, não tem ruído nenhum. Vocês podem ver aqui que está batendo a menos 78 decibéis de ruído. É muito, muito baixo em relação ao áudio que está gravado. Imagine que isso aqui é o sinal do FM. Esse é o som da minha voz através de um sistema de gravação profissional de áudio. Então, isso aqui é o nível, o sinal da rádio FM. Isso aqui é o nível do chiado do FM. Imagine que quando você amplifica, utiliza o amplificador, você vai achatar isso aqui. Essas duas diferenças, essas duas grandezas aqui, vão se aproximar. E aqui eu tenho um segundo áudio. Eu tentei simular o máximo possível o nível de sinal ruído aqui mais alto. Como o meu equipamento, ele é um equipamento profissional para gravação de áudio, ele tem baixíssimo ruído, fica bem difícil. Mas visualmente, vocês vão conseguir perceber aqui. Veja que está batendo aqui. Menos 54 decibéis de ruído. Então, isso aqui já é uma amplificação de ruído. Quando o sinal do FM está mais próximo do sinal do chiado, quando você amplifica esses dois sinais aqui, você achata, as duas ficam mais altas. E vamos dizer que esse sinal aqui que está limpo, aqui no arquivo 1, que é o sinal forte do FM, ele passa a ficar mais forte. Mas o ruído que não tinha aqui, no caso da CBN que vocês escutaram aí, com o amplificador estava com o chiado e sem o amplificador tinha menos chiado. Por quê? Porque esse sinal ruído no amplificador, ele fez ele ficar mais próximo do nível do sinal da emissora de FM. Então, aqui foi exatamente o que eu fiz. Eu puxei, diminuiu o ganho do microfone para simular uma emissora fraca e aproximou do sinal ruído. Quando eu amplifico, esse sinal ruído aumenta e fica bem mais forte. Esse é o som da minha voz simulando o sinal de uma FM fraca. Então, eu tenho que amplificar o som para que eu consiga ter maior ganho de sinal. Mas o que acontece quando eu amplifico, é que eu amplifico também o nível de sinal ruído. E é isso que acontece no seu rádio quando você coloca o amplificador de FM. Então, esse é o processo. É a mesma coisa. Se você tem um equipamento de áudio ruim, um microfone ruim, ele vai gerar mais ruído. Quando você vai fazer uma gravação, tem um shhh no fundo do microfone ou da gravação porque a qualidade de som não é tão boa ou o nível do microfone está mais próximo do nível de sinal ruído. Quando você amplifica o sinal do FM, você amplifica aquele sinal mais fraco e amplifica junto o ruído. E na emissora mais forte, ou ela vai saturar, é importante dizer isso, que o rádio automotivo, o FM, o amplificador, ele vai fazer com que espalhe. Se você está dentro de um grande centro com emissoras potentes, utiliza o amplificador ou vai espalhar. Vai pegar essa emissora em vários pontos do seu rádio porque você está utilizando o amplificador e aquele sinal que já está forte, ele não vai se manter naquela frequência e vai espalhar em várias frequências. Então, você pode botar o rádio para sintonizar e ele vai ficar parando em vários pontos a mesma emissora. Mas, na verdade, essa é saturação, excesso de sinal que o amplificador produziu naquele momento. E aquelas emissoras que não estavam aparecendo no scan passam a aparecer porque amplificam esse piso. Simplesmente isso. Agora, para a rádio escuta, para a DX no FM, eu utilizaria esse amplificador para fazer a escuta? hoje nós temos uma frequência extremamente poluída de ruídos. LEDs, inversores solares que geram uma interferência absurda, são de baixíssima qualidade, a maioria que tem no Brasil. As lâmpadas LEDs também têm boas e têm ruins, geram muito ruído. Então, quando você coloca um amplificador desse, você vai amplificar esses ruídos também. Ah, é claro, e a fibra. Fibra ótica também gera ruído. Você tem uma antena de FM próximo a seu carro, a uma antena potente como uma IAG instalada na sua casa, você não vai conseguir utilizar o amplificador. Então, eu fiz alguns testes em alguns dias, em alguns horários, em alguns momentos me pareceu que realmente melhorou um pouquinho o sinal para fazer o DX, porque é uma rádio fraca concheada, e em outros momentos piorou, porque eu amplifiquei o ruído que estava naquele momento. Então, eu, Fábio, não utilizo o amplificador. Agora, não vou aconselhar ninguém a utilizar ou não. Você pode fazer o teste e achar se vale a pena ou não utilizar esse amplificador no seu carro ou no seu rádio automotivo para fazer DX ou escuta no FM. O amplificador de sinal, ele sempre vai ser um problema quando você tiver esses ruídos próximos ao sinal que está sendo recebido. Agora, eu tenho uma coisa bem legal para mostrar para vocês. Um amplificador profissional de RF que era fabricado pela Amplimatic nos anos 80. O amplificador mais potente que eu já utilizei para escutar FM em uma época onde o nível de sinal ruído era bem baixo em relação a hoje. É o famoso Amplimatic 63A funcional, essa aqui é a fonte dele, fabricado pela Amplimatic e que dava um ganho de até 43 dB nos canais de TV e FM. eu utilizava exclusivamente para o FM e aqui a caixinha que ia lá em cima na antena, junto à antena para amplificar o sinal. Esse amplificador ainda funciona, ele é blindado, eu tive vários amplificadores de sinal da Amplimatic e esse aqui é o único que aguentava um mau tempo, descargas elétricas, claro que eu desligava, mas às vezes eu poderia esquecer e sempre que eu esquecia era um relâmpago, um raio e já era um amplificador. Esse aqui não, esse aqui eu digo que era um amplificador de guerra que sempre me deu excelentes escutas, amplificando o ruído junto, é claro. E quando o sinal ficava muito forte, a abertura de troposférica era muito intensa, eu tinha que desligar ele, mesmo morando longe das antenas porque ele amplificava demais o sinal. Então o amplificador ele pode ser bom ou pode ser ruim. Hoje, nos dias atuais, na minha opinião, ele é ruim, ele mais prejudica do que ajuda. E esses amplificadores como esse aqui atrás, o ANT208, ele é um amplificador de baixo custo, ele não é um amplificador profissional, ele não tem qualidade nos componentes, ele não é um amplificador de baixo nível de ruído, ele vai amplificar ruído com a mesma capacidade que vai amplificar o sinal da emissora que está chegando. Então, é realmente complicado indicar um amplificador. Cada um que quem quiser comprar, compre e faça seus testes. Pode ser que pra você o amplificador resolva, pode ser que pra outros não. Pra mim, não funciona nem pra DX e nem pra colocar no rádio do carro. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês deste amplificador do meu ponto de vista de usuário de décadas de amplificadores e conhecendo como é hoje a nossa frequência modulada cheia de interferências e excesso de emissoras. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, dê seu joinha, siga o canal e ajude esse canal a crescer porque eu preciso da sua ajuda pra que eu possa trazer futuramente outros conteúdos aqui no canal DXFM Rádio. Ok? Um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho